Protocolo completo para a dor nos ombros. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, Dr. Anderson, do canal Visão Holística, e mais um vídeo para vocês, trazendo informações valiosas. Aqueles que colocam em prática essas dicas, conseguem bons resultados na sua própria saúde, tá bom? Ou então, na saúde dos seus clientes, você que já é reflexoterapeuta, coloque essas dicas em prática e observe a diferença. Não precisa nem utilizar o meu mapa, só pega o nome dos pontos e utiliza aí com o seu mapinha mesmo, para os seus atendimentos, que você vai observar os resultados. Agora, se você utilizar o meu mapa, provavelmente essas dicas vão surtir um pouco mais de efeito, porque a gente vai estar falando do mesmo ponto, a mesma localidade e das mesmas teorias. Então, hoje, eu vou passar para vocês o protocolo completo para a dor no ombro, que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal Visão Holística. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no ano de 2016, quando eu comecei esse canal, e hoje eu quero passar para vocês um protocolo reformulado, atualizado, para a dor no ombro. Então, vamos lá? Pega aí, pé direito e vamos anotar. Anota o nome dos pontos. Perfeito? Vamos lá. Plexo solar para abrir a sensibilidade. Isso aqui é um ponto extremamente importante que deve participar. Na reflexologia podal chinesa, que é o meu método, o plexo solar é uma regra. Ele garante para você melhores resultados. Se você tem melhores resultados, você tem um melhor retorno também. Tá bom? Então, anota essas dicas. Depois, nós partimos para os pontos de cérebro, no topo dos dedos, e de hipófise. Esses dois pontos aqui promovem aquela sedação hormonal, que diminui a percepção de dor, e promove a sensação de bem-estar. É importantíssimo participar desse protocolo. Depois, nós vamos usar esse pontinho extra aqui. Os meus alunos conhecem esse ponto como ponto extra, que é o ponto do trapézio. Fica nessa região. Trapézio é esse músculo que vem da base do seu crânio até o ombro. Trabalha aqui o pontinho de trapézio. Perfeito? Depois, o ponto do próprio ombro, que fica nessa região. Ele pega uma parte lateral e uma parte plantar do seu pé. Então, faz o trabalho dessa forma aqui no pontinho de ombro. Acabou o protocolo? Não. Não acabou, não. Vamos utilizar, então, pontos anti-inflamatórios. Perfeito? Vamos lá. Nós vamos utilizar o ponto de fígado, que fica nessa altura aqui do seu pé direito. Depois, pontinho suprarenal. No pé esquerdo, tem o terceiro ponto anti-inflamatório, que é o ponto do baço. Aqui, a gente não encontra o ponto do fígado, mas nós temos o ponto do baço. Perfeito? Você pode colocar também ponto de rim. Cuida dos ossos. Se você desejar, para ficar um protocolo mais caprichado, pontinho de rim. E também pode acrescentar aqui, ponto de cervical e torácica. Cervical e torácica. Por quê? A cintura escapular, que é ali a cintura dos ombros, vamos dizer assim, fica na região torácica. Então, a gente pode trabalhar aqui, coluna torácica e coluna cervical. Perfeito? E basta repetir os mesmos pontos no pé esquerdo, lembrando que aqui não vai ter ponto de fígado, mas vai ter ponto de baço. os demais, a gente encontra aqui, na mesma região, na mesma altura. Gostaram das dicas desse vídeo? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder novidade, link do curso na descrição para aqueles que desejam se profissionalizar. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Forte abraço e até lá, pessoal! Forte abraço e até lá, pessoal!